E na última quinzena de maio, Sergipe celebra a Semana de Conscientização sobre cuidados no manuseio de fogos de artifício. Ao vivo do plenário, a repórter Tayara Silva conversa agora com o subchefe da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe para falar sobre as ações da corporação voltadas ao tema. Boa noite, Tayara. Boa noite, Sival. Muito boa noite. Exatamente. A Semana de Conscientização sobre os Cuidados e Manuseio de Fogos de Artifício é instituída pela Lei Estadual nº 8.559, de 2019. Como bom ser de pano nordestino, a gente já está ficando no clima dos festejos juninos. A gente percebe que na cidade já tem algumas barracas de comercialização de fogos, mas é preciso ficar bastante atento com isso. Justamente é nesse período onde acontecem os maiores acidentes. E eu converso agora justamente sobre o assunto com o capitão Alan Adson, que é subchefe da SCOM do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe. Um momento de festividade, né? De pouco mais de um mês aí para os festejos juninos, mas também de atenção, né? Porque a gente sabe que como bom sergipano, como bom nordestino, gosta de comemorar com fogos, com celebração. Mas isso é bom ficar atento até na hora da compra e manuseio, não é isso? Muito boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Muito bem, esse lembrete é importante ser frisado que nem todo tipo de fogos é para todo tipo de público. E precisamos, é claro que manter nossa tradição, somos nordestinos, gostamos do cheiro da fogueira, das comidas típicas, do bom forró. Mas o São João é uma época propícia a acidentes envolvendo fogos de artifício e o próprio fogo das fogueiras, né? Então o bombeiro, ele está com a participação ativa nessa fase de prevenção para que a gente consiga diminuir o quanto mais o número de acidentes com esse tipo de fogos e fogueira. E por isso que vocês têm aí o projeto que já está no terceiro ano, que é o projeto São João Segura, que foi lançado recentemente. Esse projeto é muito importante porque vai nas escolas, justamente onde está esse público, né? De forma de conscientização. Projeto muito bacana e que esse ano tem uma novidade, né? Então, o nosso projeto São João Segura, já a terceira edição, agora em 2024, ele atende o quê? Qual é o público-alvo do São João Segura? Crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas que a gente vai, de forma lúdica, conversar o que temos de novidade esse ano. Temos um trio de forró formado por componentes da banda do Corpo de Bombeiros. Aquele forró autêntico. Temos uma palestra de primeiros socorros, mas temos um teatro de fantoches que esse ano está trazendo como novidade a literatura de Cordel. Onde dentro do tema da literatura, dentro de um conteúdo literário, a gente vai contar a história de um menino, um tal de um juninho, que é um menino um pouco levado e há consequências, né? Então, o nosso projeto, ele trabalha de forma lúdica, ensinando a crianças e adolescentes que temos que ter alguns cuidados, principalmente na compra e na soltura desses fogos de artifício. É um momento também de reflexão, né? Até para os próprios pais, porque essa criança vai chegar para o papai, para a mamãe e dizer, olha, eu aprendi isso, não se pode isso, não se pode pular fogueira, mas enfim, fica aí o alerta, né? Para ter esse cuidado, a gente como o Bom Nordestino gosta de sentir o cheirinho aí da fogueira, mas também tem que ter muita atenção e cautela. Então, eu acho que o Bom Nordestino gosta de sentir o cheirinho aí da fogueira,